Menina Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo trotar Tentei muitas vezes Nunca a consegui multar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relinchar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relinchar Menina Menina como é que vais Que prazer dá cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não os vejo E os animais lá da quinta Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo trotar Tentei muitas vezes Nunca a consegui multar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relinchar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relinchar Música Amém Menina como é que vais? Que praça dá cá um beijo E a família lá em casa Há muito que eu não os vejo E os animais lá da quinta Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gado O burro do teu avô